50 quilos de milho aqui, ó O saco vem pesadinho com 50 quilos O cara aqui A soja Vem aqui, ó Samei o núcleo Se você dar uma ração dessa aqui pros seus frangos Eles vão bombar De engordar Se você der uma ração dessa aqui pros suas galinhas Você tem que ter cuidado Que elas podem ter que parar de botar Porque elas vão bombar de engordar Se você der uma ração Você pode dar essa ração aqui até pros seus cavalos Eles vão bombar de engordar Por quê? Porque essa ração aqui, ó Ela é extremamente energética E tem uma proteína boa Eita, meus amigos e minhas amigas Eu estou de volta com mais um vídeo pra vocês Aqui do canal Agrono Fabrício Andrade Muito bem Hoje o vídeo se trata da fabricação de ração Para galinha caipira Para frango de corte Para a criação de galinha que você tem aí Na sua cidade Na sua propriedade Na sua roça No seu sítio Aonde você estiver Você pode fazer a sua ração E é isso que eu vou te ensinar hoje Como fazer a ração pro seu frango Lembrando que essa ração que eu vou fazer hoje Ela serve tanto pra galinha Quanto pro frango que você vai engordar É uma ração universal Então nós sabemos que lá na granja Do frango de granja Existe vários tipos de ração Existe a ração de pré-inicial Que é pro pintinho que nasceu naquele dia Existe a ração inicial Que é pro pintinho que tá novinho ainda Existe a ração de crescimento Pro pintinho que tá crescendo Pra virar aquele frangotinho E existe a ração de engorda Que é aquela ração pra você terminar o frango Então olha só Tem quatro categorias de ração Hoje eu vou ensinar você a fazer uma só Que serve pra todo mundo Pra criação caipira Pra você que tem aquela criação caipira No seu quintal Então essa ração aqui Ela não serve pra aquela criação De frango de granja Beleza pessoal? Pra ficar bem claro Vamos usar uma fonte de proteína Essa fonte de proteína Essa aqui Chega mais pertinho Alessandro É o chamado farelo de soja Isso aqui não é soja moída O que é o farelo de soja? Farelo de soja É o subproduto da extração do óleo da soja Então o produtor manda a sua soja A indústria Pra indústria A indústria compra a soja do produtor A indústria tira o óleo da soja E o que sobra é isso aqui É o farelo Então o que é o farelo? É a soja sem óleo moída Pronto Então não é pegar soja e moer soja Presta atenção nisso Você não pode pegar soja e moer ela Pra você dar pros animais não Você tem que usar o farelo de soja Beleza? Aonde encontra isso? No mercado aí de agropecuária O segundo ingrediente Esse é o famoso É o famoso e conhecido milho moído Ou quirela de milho É simplesmente o milho que foi moído passado no desentregador É o fubá de milho E por último O mais importante de todos os ingredientes É o chamado núcleo Que é um complexo vitamínico e mineral Vou até baixar aqui Eu vou tirar o chapéu aqui pessoal Pra ficar mais fácil aqui de vocês visualizarem Então olha só O que que é o núcleo mineral e vitamínico? Eu quero que o Alessandro chegue pertinho aqui Porque isso aqui Quase ninguém de vocês nunca viu Vocês estão vendo agora Isso aqui pesa um absurdo O que que tem aqui? Aqui tem minerais e vitaminas Não é sal mineral Não é Aqui não é clorea de sódio Sal mineral pra galinha não Não tem isso aqui não Não é sal mineral pra galinha Tô repetindo Isso aqui é núcleo É um complexo É um blend É uma mistura De minerais Minerais Tá bom? Fósforo Potássio Cálcio Magnésio Enxofre Aí tem os micro Né? Ferro Manganês Boro Zinco Tá tudo aqui ó Tudo aqui Os aminoácidos necessários Pro frango desenvolver Estão aqui também Aonde a gente compra isso? A gente compra nas casas de agropecuária Só que vocês não vão pedir concentrado não Vocês vão pedir núcleo Olha como é que vem escrito no saco aqui ó Vem cá Alessa Mostra aqui Olha lá ó Vem escrito assim ó Núcleo para aves Esse núcleo aqui É um núcleo pra frango em crescimento E você vai usar 4% desse núcleo Na mistura da ração Eu vou ensinar agora como é que faz isso aí Beleza? Então esse núcleo aqui é da Supra Pessoal da Supra aí que estiver vendo esse vídeo Vocês não estão me pagando nada viu Pra fazer isso aqui Isso aqui ó É porque eu comprei isso aqui no Acá de Agropecuária E foi a marca de vocês que tá aqui Agora Se vocês quiserem entrar em contato comigo Pra trocar qualquer ideia É só mandar um direct lá no meu Instagram Agrônomo Fabrício Andrade E no meu TikTok O TikTok é Agrônomo Fabrício Andrade Manda um direct lá pra mim Que eu vou responder o pessoal da Supra Tô usando o núcleo deles aqui Entendeu? Então tá aí ó Os três ingredientes Faleia de soja Milho moído E núcleo Lembrando que núcleo não é concentrado E também núcleo não é sal mineral pra galinha Núcleo é núcleo Ponto, acabou Beleza? Como é que a gente vai fazer a ração? Nós temos que fazer um cálculo Que cálculo é esse professor? Nós temos que fazer um cálculo No chamado quadrado de piso Aqui em cima ó Aqui em cima Você vai colocar o TO de proteína Que tem o faré de soja Que é quanto? 45% E aqui embaixo eu coloco o TO de proteína Que tem o milho Que é 9% Aqui no meio eu vou colocar qual é o TO de proteína que eu quero nessa ração aqui E o TO de proteína que eu quero aqui é 13% Esse é o TO de proteína que eu quero colocar nessa ração Professor, mas por que 13%? 13% é um valor de proteína É um percentual universal Que serve pra todo mundo Todo mundo fica satisfeito Se for uma criação profissional Uma criação comercial de frango, de corte Você tem que aumentar um pouco esse treor de proteína Isso aqui tem que ir pra 21, 22% Então como eu vou tratar de frango caipira no quintal De galinha caipira solta no quintal Eu não preciso trabalhar com muita proteína Mas se você quiser aumentar o TO de proteína É só você vir aqui e aumentar o TO E fazer a ração que você quiser Aqui eu estou colocando um modelo Tá? Então é porque depois começa Aí vem aquelas Sabe aquela chataiada? Aqueles chatão da internet Que fica o dia inteiro comentando o vídeo dos outros Aqueles chatão Ah não! Mas o frango tem que comer com o TO de proteína de 18 Ô chatão! Eu sei! Só que eu estou colocando 13% aqui Porque eu quero fazer a minha com 13% É porque a ração é minha E como é minha eu faço do jeito que eu quiser E quem quiser mudar Muda aí e faz do seu jeito Eu vou fazê-la com 13% Então 13% de proteína Como é que eu faço? Eu pego esse valor aqui ó E diminuo por esse valor Então vamos lá Vou fazer a conta aqui ó 45 menos 13 Aqui dá 2 E aqui dá 3 Então vai dar 32 Então ó 45 menos 13 Dá 32 Eu ponho 32 Eu ponho 32 aqui Que significa 32 partes de milho Daqui a pouquinho vocês vão entender esse cálculo E agora eu pego esse número aqui que é maior E diminuo por esse É sempre diminuindo maior pelo menor Como maior que 45 Eu vou diminuir por 13 Dá uns 32 Aqui ó A conta que eu fiz aqui ó 5 menos 3 dá 2 E 4 menos 1 dá 3 Deu 32 Então eu pego 13 Eu diminuo por 9 Vai dar 4 Então eu ponho 4 aqui ó Então vamos lá Olha só Então 13 menos 9 dá 4 Eu vou somar os dois Para ver qual o total de partes Então eu pego 4 mais 32 Que dá 36 partes 36 partes dos ingredientes Olha só 32 partes é de milho Ó 32 partes é de milho E 4 partes é de farelo de soja Vocês vão entendendo o cálculo aí pessoal Então agora o que eu vou fazer pessoal Eu vou fazer a chamada regra de 3 Em 36 partes Eu tenho 100% das partes da ração Em 32 partes de milho Que eu vou usar Por quê? Porque essa coluna de baixo aqui ó 9% é do milho E essa coluna de cima aqui ó De 45% é da soja Então em 36 partes Eu tenho 100% das partes Em 32 partes de milho Eu tenho quantas partes? Eu tenho x Aí eu vou multiplicar Eu vou fazer a conta ó 36 x Que é igual a 100 Vezes 32 Então aqui ó X que é igual Esse 32 eu ponho na frente Põe os dois zeros aqui Vem contando ó 1, 2, 3 Dá 3.200 Dividido por quanto professor? Dividido por 36 ó Então é 3.200 dividido por 36 Como é que eu faço agora? Eu vou dividir o 3.200 por 36 Eu já fiz a conta aqui Isso aqui dá 88 88 o quê? Por cento 88 por cento de quê? De milho Então ó O ingrediente milho Já vou colocar aqui do ladinho aqui ó Milho Vai ficar com 88 por cento na ração 88 por cento na ração É de milho Agora eu vou fazer o cálculo do farebe soja Segue o mesmo princípio aqui ó Vou passar um risco aqui ó 36 partes é 100 por cento das partes 4 partes é quantos por cento? É X partes Vou fazer o mesmo cálculo ó 36X Isso aqui é uma equação de primeiro grau Então é igual 100 vezes 400 Então 36X é igual a 400 X que é igual a 400 Dividido por 36 Agora eu vou achar o valor de X Então o valor de X é Vai dar 11.11 por cento E isso é o valor de quê? Do percentual de soja que vai entrar na ração Então eu venho aqui e coloco Farelo de soja É igual Vou pôr até de preto aqui ó 11.11 por cento Eu posso colocar 11.10 por cento Para ficar uma coisa mais exata Se eu quiser colocar isso aí Colocar essa ração um pouco mais proteica Eu posso mudar isso aqui ó Para 12 por cento ó Para fechar o 100 Por que professor? Porque na hora que eu fui fazer a conta Deu 88.888 não sei o que por cento Certo? Então eu tirei os quebrados Como eu não tirei os quebrados aqui ó Eu coloquei o 11.11 Ficou faltando Um por cento Para fechar o 100% Olha só Se eu pegar aqui ó Passar um risco aqui E somar Esse aqui com esse Esse aqui com esse aqui ó Vai dar 10 Aqui vai 1 1 mais 8 é 9 9 mais 1 é 10 Então vai ficar o quê? O 100% Eu fechei a ração com 100% Então a ração que eu vou fazer Com 13% de proteína É 88% de milho E 12% de soja Que vai dar exatamente os 13% de proteína Na verdade vai dar um pouquinho a mais de 13 Vai dar 13,5 13,4 Por causa daqueles arredondamentos que eu fiz Então aqui não tem frescura Vai ficar assim dessa forma Agora eu vou achar a quantidade de milho Que eu tenho que colocar na mistura Eu vou achar a quantidade que eu quero misturar Lembra pessoal Que o núcleo é 4% Olha aqui Alessandro Mostra aqui Mostra aqui ó 4% Eu tenho que Em cada 100kg de ração Eu tenho que colocar 4kg desse núcleo aí Beleza? Então como é que eu vou fazer Essa conta aqui pessoal? Para a ração ficar certinha Para ela não dar errado Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Como eu vou misturar 100kg de ração E dos 100kg de ração 4% tem que ser De núcleo Significa que Eu vou misturar 96kg da ração E 4% do núcleo Então veja bem ó 96kg 96kg da ração É 100% da ração Para dar quem? Para dar os 13% de proteína Então eu vou colocar na verdade Eu quero colocar na verdade 88% de milho Então 88% de milho É quantos quilos de milho? É X Vou ter que fazer outra regrinha de 3 Então olha aqui ó pessoal Como é que vai ficar essa regrinha de 3 aqui Para funcionar? Essa regrinha de 3 vai ficar assim ó 100 Que é igual 96 vezes 88 Então vamos fazer o cálculo aqui Para ver quanto é que vai ficar Vamos lá fazer o cálculo? Aqui pessoal Então fica assim ó Como é que faz o cálculo? 96 vezes 88 Dá 8.448 Dividido por 100 É fácil ó Eu ponho o X aqui ó E venho agora aqui E faço isso ó Eu pego esses dois zeros E corto Eu repito o número aqui embaixo Olha aí ó Vou repetir o número E vou cortar o zero E vou cortar as casas depois Que significa os dois zeros Então 1, 2 Cortei Dá 84.48% De que? De milho na mistura Então mistura Vou colocar aqui ó Mistura Eu estou calculando agora a mistura tá? Então milho O milho na mistura Vai entrar com qual quantidade? O milho na mistura De 100 para 100 quilos de ração Vai entrar com 80 84 e meio Por que meio pessoal? Quilos tá? Porque eu estou arredondando aqui ó Esse 48 aqui ó Eu estou passando para 5 Muito bem Agora pessoal Eu vou fazer o cálculo Para ver quanto de soja Que vai entrar Então eu vou desmanchar aqui Só um pouquinho Então ó Eu vou desmanchar aqui Porque senão não vai caber ó Vou desmanchar Tá? E vou fazer o mesmo O mesmo cálculo para soja Vamos lá? Então olha só pessoal Olha como é que vai funcionar O mesmo cálculo para soja 96 quilos É a mistura que eu quero fazer De milho e soja Por que 96 quilos? Porque 4 quilos vai ser do núcleo O núcleo não está entrando Na conta da proteína Esquece núcleo aqui na proteína Se você colocar o núcleo Nos 100 quilos Vai mexer na quantidade de proteína Vai abaixar Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o núcleo Nos 96 quilos Então eu tenho que achar A quantidade de soja Que vai cair em 96 quilos Se fosse em 100 quilos Ia cair quanto? 12 quilos de soja Mas agora não é em 100 quilos Não, é em 96 quilos da mistura Então o que eu vou fazer? 96 quilos É 100% da mistura Quanto vai de soja? Vai 12% de soja na mistura Que significa quantos porcento Em cima dos 96? Ou seja, que significa Quantos quilos em cima dos 96? X Então eu vou colocar aqui Vou fazer o cálculo 100 X Que é igual 96 Vezes 12 Então X é igual Como é que a conta ficou? Você pega 96 Vezes 12 Dá 1152 Você passa o 100 dividindo Para você armar a conta Como é que faz essa conta, professor? Do mesmo jeito que nós fez a outra Pega Repete o número aqui Sem esse pontinho Repete 1152 E agora conta Quanto zero tem Vem cortando Tem dois zeros Então você corta duas casas Um, dois Passa a vírgula aqui Deu o que? Deu 11.52 Ou seja, deu 11.5 Então o que é 11.5? 11.5 é a quantidade de soja Que vai cair Dentro da mistura dos 96 quilos Eu vou colocar aqui então 11.5 quilos De que? De soja Ou seja, melhor dizendo Farelo de soja Agora está pronta a minha mistura De milho e soja Então agora eu vou montar Eu vou montar a mistura total Então eu vou escrever aqui Mistura Mistura de vermelho Total Como é que é a mistura total? Vou montar agora Olha só a mistura total A mistura total vai ficar Milho Eu vou colocar 84 quilos e meio De milho Soja Farelo de soja Farelo de soja Farelo de soja Eu vou colocar 11 Eu vou colocar 11.5 11.5 E O núcleo mineral Eu vou colocar 4 Quilos Vamos ver se deu O 100 quilos total Tem que dar 100 quilos Vamos ver se deu 100 quilos Então vamos somar aqui Eu já somei aqui Para abreviar o vídeo Para não ficar longe Deu 101 quilos Só que eu fiz a mistura Para quantos quilos? Para 100 quilos Por que que deu 101? Deu 101 Por causa daqueles arredondamentos Que eu fiz para cima Então como é que eu faço aqui? Eu venho aqui Tiro esse meio daqui Com esse meio daqui E coloco o que? Eu vou e coloco O zero aqui E o zero aqui Então aqui vai ficar 84 Aqui vai ficar 84 E aqui vai ficar 11 Agora sim Vai dar os 100 quilos Por que que eu deixei Para vocês verem? Eu deixei porque Quando você vai arredondando 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 O cálculo Vai jogando 1 quilo Para cima Vai jogando 1 quilo Para baixo Conforme se arredonda Para cima Ou para baixo Na planilha de Excel O computador Faz isso aqui Para você Tudo automático Você não precisa Fazer essa contaiada aqui Então por que que você fez Professor? Eu fiz para mostrar Para vocês Da onde vem Aqueles cálculos Que o computador faz E depois Para mostrar para vocês Que eu sei Fazer isso aqui A gente tem que aprender A fazer isso aqui Nós temos que saber Da onde vem Isso aqui Porque fica um monte de gente Dando palpite É uma palpitaiada Pavorosa Mas quando vai Para a caneta O cara não sabe Ele só sabe O palpite Então por isso Que eu fiz a conta Para vocês Para vocês Verem da onde Veio Muito bem Segundo Muitos Os que estão vendo O meu vídeo Agora Não tem sequer Um computador Não tem sequer Um smartphone Ele está olhando Ele está vendo Nesse vídeo Através Da smart tv Dele Ou sei lá Qualquer outro Telefone Que consiga Ver um vídeo Aliás Tem um smartphone Mas o smartphone Não tem uma Planeta de excel Então Quando ele percebe Que ele consegue Fazer isso aqui No papel Ele consegue Fazer a sua ração Muito bem Essa aqui É a minha mistura Total Essa aqui É a minha mistura Total De 100 quilos 84 de milho 11% de soja E 4% De núcleo Que é o que Eu vou misturar Agora Que vocês vão ver A mistura Só que antes Eu vou mostrar Para vocês Qual é a energia Que essa ração Tem Beleza Vamos então Conferir Qual a quantidade De NDT Que tem Nessa ração Qual é o percentual De NDT Lembrando Que NDT O que que é NDT NDT Ó Nutrientes Nutrientes Digestíveis 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 Totais Desculpa a letra Aí pessoal Nutrientes Digestíveis Totais Professor O que que é isso Hein professor Nutrientes Digestíveis Totais Cristo Isso é a quantidade De nutriente Que vira Energia Na barriga Do animal É o percentual De nutriente Que vai gerar Energia Que vai fazer Ele engordar Inclusive A proteína Ó Nutrientes Digestíveis Totais 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 Não é só O milho Não Inclusive O que é proteína Também Vai virar Energia Na barriga Do animal Primeiro Quem vira Energia É o amido No caso Da ração Amido Os lipídios Os lipídios Que são as gorduras E isso vira Energia Na falta Do amido E na falta Dos lipídios Os animais Começam a buscar Energia Em quem? Nas proteínas Então nós sabemos Que a proteína Que é 13% Dessa ração É para a formação De tecido Como assim tecido? Para fazer o animal Criar carne Para fazer o animal Crescer No caso De galinha Fazer criar pena Para fazer a galinha Aumentar o tamanho Crescer unha Para isso que serve A proteína Para a coxa Engrossar É para isso Que serve a proteína E a energia A energia serve Para ela movimentar O corpo dela Para ela Movimentar Essa fábrica De produzir carne Então o NDT Ele indica A quantidade De energia Que tem em uma ração Ou em um alimento Qualquer Então o NDT Nutrientes totais digestíveis É tudo que tem Dentro do alimento Que pode Potencialmente Virar energia Dentro da barriga Da vaca A contar com a proteína Também Muito bem Então veja bem Essa coluna aqui Eu coloquei os percentuais De NDT Já fiz direto Para o vídeo Não ficar longo Que tem em cada alimento Então 84% Dessa ração É o que? É o milho Não é? Olha o danadinho Aqui 84% É esse danado Aqui Chamado milho Milho 84% Eu coloquei aqui 84% Vezes O percentual De NDT Que tem no milho Que é 86% O milho Tem 86% De energia Que é NDT NDT É energia É a mesma coisa Então veja bem É só você pegar 0,86 0,86 Significa 86% E multiplicar Por 84 Então ó 84 vezes 0,86 Dá 72 72.24 Quilos De energia Em 100 quilos Dessa ração Provenientes Do milho Agora vamos ver O NDT Que vai entrando Nessa ração Que eu vou fazer Proveniente da soja Eu vou usar Quantos quilos De soja? 11 ó Olha aqui a soja Aqui ó 11 quilos Ó A danadinha aqui Quanto de NDT Tem a soja? O farelo De soja Em média De 78 A 82% Eu coloquei 80% Aqui Pra ficar mais Na média Então 11 quilos De farelo de soja Que vai entrar Nessa ração Vezes 80% Que ele tem de NDT Eu vou O farelo de soja Vai colaborar Em 100 quilos Com 8.8 8.8 quilos De NDT Ou seja Nessa ração Eu vou ter 72.24 quilos De energia Vindo do milho E 8.8 quilos De energia Vindo da Do farelo de soja Lembrando que Energia e NDT É a mesma coisa Quando eu somo Os dois Quando eu somo Os dois A energia Vindo do milho E a energia Vindo da soja Eu tenho 81.04 O que? Porcento De NDT Nessa ração Então Isso significa Que essa ração Tem Essa ração Tem 81.04 Porcento De NDT Professor Você não está Considerando O NDT Do núcleo Não é isso Professor? Exatamente Eu não estou Considerando O NDT Do núcleo Estou considerando A energia Apenas da ração E a energia Apenas de quem? Do farelo de soja Como o núcleo Vai entrar nessa mistura E ele não vai colaborar Com o NDT Nesse caso aqui Eu estou Mostrando pra vocês Que essa ração Tem 81% De NDT Essa ração É boa? Ela é energética? Ela é extremamente Energética Porque olha só O milho Que é um dos alimentos Mais energéticos Que tem Está com 84 A ração Está com 81 O que significa isso? Se você Dá uma ração Dessa aqui Para os seus frangos Eles vão Bombar De engordar Se você Dê uma ração Dessa aqui Para as suas galinhas Você tem que ter cuidado Que elas podem Parar de botar Porque elas vão Bombar De engordar Se você Dê uma ração Você pode Dessa ração Até para os seus cavalos Eles vão Bombar De engordar Por quê? Porque essa ração Aqui Ela é Extremamente energética E tem uma proteína Boa Se der essa ração Para os seus porcos Para os seus leitões Eles vão Bombar De engordar Por quê? Porque é uma ração Extremamente energética Extremamente palatável Tem uma proteína Boa E é fácil De você fazer Agora Nós vamos Misturar Essa ração Aqui Para vocês Verem Como é Que é simples Fazer a mistura Vamos lá Para a mistura Então é simples Agora Aqui tem 50 kg De milho Eu jogo 50 kg De milho Aqui no chão Peguei o cinquentinha E joguei o cinquentinha No chão 50 kg De milho Então Já joguei Aqui Já coloquei 50 kg De milho Aqui Porque o saco Vem pesadinho Com 50 kg Certinho Pessoal Agora Esse saco Aqui Vende 25 A máquina Que me vende Já vende O saco Com 50 E com 25 Vou jogar Mais 25 Joguei Mais 25 Quantos quilos Tem aqui Pessoal Vamos ver Se vocês estão Ligados No vídeo Quantos quilos Tem aqui Tem 75 kg Quantos quilos De milho Eu preciso A mistura Total 84 Está faltando 9 kg Como é que eu faço Agora Adivinha como é que eu faço Meu filho Agora meu filho Não tem segredo Eu pego mais um saco Um meio saquinho De 25 E vou pesar Os 9 kg Meu filho Olha aqui Meu fião Vou pesar Os 9 kg Vamos lá Vamos lá pesar Vem cá Alessandro Pessoal Pessoal Segue o Instagram Do Alessandro O Instagram Não O Tik Tok Do Alessandro O Tik Tok Dele é Alessandro Mexirica E segue o meu Tik Tok Também Inclusive no Tik Tok Do Alessandro Tem muito vídeo Aqui do início Do sítio Capri Morar Porque trabalhou Mas eu Aqui Ajudando A construir Ó Ô mexirica Deu muito Deu 15 É 9 só Professor O que acontece Se eu colocar Esses 15 aí Não vou colocar 9 não Vou colocar os 15 Você ferra Com a ração inteira Aí você Acaba com a proteína Da ração Meu filho Então tem que ser Pesadinho Ó Tem que ser Os 9 kg Pesadinho Que é o que está Faltando Ó Olha lá Deu 10,5 Ainda não está Bão Meu filho Tem que ser Os 9 Viu Se não Você ferra Com aquele cálculo Todinho Que nós fizemos Não vai adiantar Nada Olha lá 9,5 Vou tirar Ó Vou tirar Ó Ó Ó Ó Ficar aqui A soja Agora pessoal Falta o último Né Quem é o último O último é o núcleo Então o que que eu faço Eu venho aqui Eu abro Eu abro uma canaleia Um buraco aqui No meio do Vou abrir um buraco Aqui no meio do Como se fosse fazer Uma mata de cimento Pra mim colocar o núcleo E vou pesar Os 4 kg do núcleo Ó Sai muita poeira Viu pessoal Não vou passar 100 gramas Não Eu venho aqui Ó Ó Eu venho aqui ó Sabei o núcleo Pronto Professor Professor Da onde Vê esses 4 kg de núcleo Aqui ó Da mistura Aqui E agora pessoal Não tem um segredo Né Qual que é o segredo Segredo é esse aqui Agora Ó Fazer o que A mistura Vem cá Você quer ver A chataiata Começar Ah Isso aí Não vai ficar Bão Não Porque Tá misturando Na mão O certo É misturar No misturador Você tem Um aí Pra você me dar Pra você trazer Pra cá Comprar Com seu dinheiro E me trazer Pra cá Se tiver Eu calo Minha boca Agora Se você não tem Um que você me dar Não fique enchendo Saco não Porque quem não tem Cão Caça com gato O certo É misturar Isso aqui ó É na base Do misturador Quem não tem Misturador Vai como Vai assim ó Lanchado Vai ficar 100% Não vai ficar 100% Porque Falar com vocês Que misturar Lanchada Fica melhor Que misturar No misturador É mentir Vocês E eu não gosto De mentir Aqui Aliás Eu tenho Sofrido Bastante Hater Aqui no meu Canal É achataiada Que fica enchendo Saco Porque eu falo A verdade Já falei Muitas verdades Que sou Muita coisa Como brasileiro Não gosta De verdade Brasileiro Gosta de mentira É por isso Que fica Votando Em político Corrupto É porque Gosta de mentira Aí os caras Ficam aí Me critica Então É isso Aí ó Ó Ó Ó Vai papá Vai papá Vai papá Tá vendo O que você tá achando Alessandro Bão demais Você acha que vai dar certo Ou não Já deu Já deu Já deu Ó Coluna doeu Alessandro Alessandro Tem uma Achataiada Aí Que fala Que eu não trabalho Que fala Que É quando eu parei De tirar o leite Sabe Alessandro Aí as começou A falar Que Que leite É trabalhador Que leite Não é pra preguiçoso Você acha que eu sou Um cara preguiçoso Alessandro Só acompanhar No dia a dia Oi Só acompanhar No dia a dia Que vê né E você acompanhou No dia a dia Aqui não acompanhou Deus do início Você já viu Alguma vez Eu parado aqui dentro Nada Pode falar Nada Quando chega aqui É só grudado Só cabisla suada Pois é Então tá aí A resposta Tá achataiada Que não tem o que fazer E entre o saco De quem tá fazendo Olha Eu não aliso Heiter não Não aliso A única coisa Que eu aliso É só minha mulher Entendeu Fica alisando Uma armada Do que rapaz Lessandro Vamos ver Se o cavalo Vai gostar Bora Vamos lá Vamos pegar um punhadinho Vem cá Vamos ver Vamos ver se o cavalo A prova A ração Olha que ele já comeu Hoje hein Vamos ver Essa ração é pra galinha Tá Mas na falta Do núcleo pra cavalo Você pode usar Esse núcleo pra Você pode dar Essa ração Pros cavalos Não tem problema nenhum O que você não pode fazer É fazer Fazer com o núcleo De boi E dar pro cavalo Porque no núcleo De boi Tem monoenzina O cavalo Não absorve A monoenzina Vem cá Vem cá Alessandro Ó Fez a ração Ó Arrindo o tambor Igual Nesse aqui Ó E ó Ó Ó Ó Aguardar a ração Ó Ó Tá vendo Ó Chega pertinho De cá De cá De cá De cá Vou pegar ela. 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 vou pegar ela.